Numa distribuição Alfa Filmes Levante-se Soldados! Soldados! Eles estão chegando! A CIDADE NO BRASIL 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 Mamãe! 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 Gaston! A CIDADE NO BRASIL 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 O LÁ A CIDADE NO BRASIL Será que há os de volta às trincheiras? Senhor, os arqueiros estão todos mortos. Majestade. Graças aos deuses. Graças aos deuses estação. Não está não, senhor. O inimigo está bem próximo de nós. Então vamos reunir a guarda e afastá-los do palácio. Majestade, nós fomos dominados. Salve-se, majestade. Salve seu filho. Versão Brasileira Paris e Vídeo, São Paulo. Tchau, tchau. Hera, olhe por nós, por favor. Use as nossas preces, graciosa dama, mãe dos deuses. Proteja-nos. Leve-o, menino. Leve-o. Leve-o, menino. Leve-o. Leve-o. Meu irmão. Eu deveria saber que chegaria a esse ponto. Eu só vim reivindicar o que é meu. A sua remediência não é falsa. Eu prefiro morrer a ver o meu reino em suas mãos. Mate-me. Mas em nome da sua honra, poupe a mulher e a criança. Oh, irmão, irmão, irmão. Por quem você me toma? Um selvagem? Deixe-me mostrar como eu posso ser grandioso na vitória. Tudo o que eu busco é o meu destino. E o meu destino é governar. O filho e o herdeiro. Ora, ora. Por favor, ele não... Sobrinho. Por favor. Ele é uma criança. Por favor. Eu lhe imploro. Lévio! Mátio! Lévio. Que impressionante. Não diga nada. Não há nada a dizer. É o seu peso. Coloque-o para frente, no seu pé direito. Sim, eu sei. Vamos tentar novamente, ou se não, vamos dar vexame nos jogos. Não. Tenho coisas mais importantes para pensar. É interessante como o carneiro gira em torno da ursa. Com Teta e Gama mostrando o caminho. Teta e Y. É claro. Eu tive aquele sonho novamente. Os deuses me atormentam com ele. Eu não sei por quê. Não é só um sonho, Jasão. É uma lembrança. Mas... mas o que é isso? Esse é o emblema de Hera. É para sua proteção. Ele foi de sua mãe. A rainha Polimele. Esposa de Esão. Rei de Iocos. Meu pai era rei. Foi assassinado. Por Pelias. Por Pelias. Seu irmão. E minha mãe? Ela está viva. Mas... mas... Por que ela nunca deu notícias? Ela sabe onde eu estou? Quando Pelias roubou a coroa, ele a fez sua esposa e rainha. Mas você é o herdeiro de direito do trono. E isso o torna inimigo mortal de Pelias. Mas e minha mãe? Ela é minha inimiga também? Arentin? 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 Eu estou comño. Arentin? Pernaya? Oh, meu Deus. Arentin? Basta de 270 da hora. Amém. A senhora está bem? Eu queria atravessar o rio, mas ele é tão grande e profundo. Quer que eu lhe ajude? Bondade sua, jovem rapaz. Para onde está indo, jovem rapaz? De orcos? A senhora sabe? Claro. E o que busca lá na cidade? Espero que não seja riqueza. Não. É um país pobre, sugado até a última gota por seu rei. Pélias. Pélias, o tributador, como chamam. É certo. Buscar o tosão de ouro é muito, muito caro. O tosão de ouro? O maior presente dos deuses. Desejado a todo custo por Pélias. Ele acha que vai lhe dar tudo o que deseja. A sua caridade não será esquecida. 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 Infelizmente, o povo ainda precisa se dar conta dos grandes benefícios que o tosão de ouro lhes trará. O que foi? Uma profecia, senhor. Da maior importância. Eu vejo um jovem rapaz e a vingança em seu coração. Ele ameaça o seu trono. O que? Um outro rebelde? Não. Quem, então? Não sei, majestade. E como é que ele é? Eu só sei que ele usa uma só sandália. Eu acho que ele tem a proteção dos deuses. Procure-o. O que você vê? Ele está aqui, majestade. Na cidade. É ele? Eu acho que sim, senhor. O que o traz aí óculos, rapaz? Vim em busca da minha mãe. Quem é sua mãe? Polimed. Traga-a. Como saberei se você não é um impostor? Eu tenho esse amuleto que me foi dado pela minha mãe. Sabe o que fazemos com os impostores? Não sou impostor. O senhor mandou-me chamar? Ah, minha querida. Temos aqui um jovem rapaz que diz ser seu filho. Quero que olhe bem para ele. Então... Você o conhece, querida? Não o conheço. E... O berloque. O emblema da sua tão amada era. Nunca ouvi antes. Muito bem. Levem-no. Nós o executaremos amanhã. Não. Ah. Alguma coisa refrescou a sua memória, querida? Então, o que achou da sua mãe, rapaz? Era assim que se lembrava dela? Ou ainda mais adorável? Você não sabia que vir até aqui era a morte certa? Levem-no. Meu senhor. Eu lhe imploro. Ouve-o. Me dê um bom motivo. Porque eu vou encontrar o tosão de ouro. O quê? Saia! Senhor! Saia daqui! Saia! O que sabe sobre o tosão? Posso encontrar. Porque tem a proteção dos deuses. Diga-me. Se me trouxer o tosão... O que espera em troca? Nada além do meu direito de nascimento. Errado, meu querido sobrinho. Eis a minha oferta generosa. Se me trouxer o tosão... Eu lhe devolverei o título de príncipe. E o seu direito de me suceder após a minha morte. Pai, não. Eu protesto. Eu até lhe darei um barco. Você terá de encontrar uma tripulação. Não é fácil. Mas você terá um grande incentivo. Porque se você não voltar em seis meses... O preço será a vida de sua mãe. Claro, simples e não sujeito a negociação. A sua mãe... Em troca do tosão. O que o fez ficar longe da minha cama? Problemas com os mortais da minha era. Acho que quer dizer casos com os mortais. E qual é a sua reclamação de hoje? Eu sei que o senhor esteve atrás de mulheres mortais. Shhh. O senhor vai me ouvir. O senhor humilha. Uma deusa quando dorme com mortais. O seu dever como minha rainha... É obedecer. Caso o contrário desça... E manche a terra como o seu ódio. Não me provoque. Eu estou procurando homens que conheçam o mar. Mas só os melhores homens. Que estejam dispostos a enfrentar perigos... E que estejam preparados para arriscar tudo na maior busca de todas. A do tosão de ouro. Aos que forem escolhidos... Eu prometo honra... E glória. Eu vou levá-lo para fora e acabar o serviço. Quem é você? Por que me bateu? O homem atrás de mim tinha uma faca e usá-la. Por que? Você mencionou o tosão. Não é bom fazer isso na frente de um marinheiro. Mas preciso de uma tripulação. Eu vou. Eu sei remar. Quer dizer, eu não sou um marinheiro, mas... Vamos. Mas são fazendeiros, camponeses. Não podem nos ajudar. Não. Aaaa – Quem é esse homem? Laertes, um pastor. O que acha? Senhor, eu sei que precisa de uma tripulação, mas... Então gosta do perigo. Mas eu disse para bater dos lados, não aqui. Para mim, você disse no meio. Eu disse para bater aqui. Onde? Aqui. Parece um trabalho árduo. Olá, jovem rapaz. Como estão essas pernas fortes? Não se lembra de mim? Me ajudou a atravessar o rio. Claro. Eu disse que a sua caridade não seria esquecida. Vá até Idas, o cartógrafo. Ele lhe mostrará o caminho para o tosão. Obrigado. O que esse jovem significa para você? Tom Brinqueiro? Brinca com ele para se vingar de peles. Por que? Por que ele? Por que está com ciúmes? Por que ele adora você e Tom e não você? É isso que acha, grandes erros. Que meu afeto é provocado por ciúme. E não pela juventude. Pelas suas coxas macias e fortes. Seu sorriso doce. Chega! Pelos seus lábios doces. Suas costas largas. Seu bebê insolente. Com cara de anjo. Eu tornarei todos os desafios à sua frente. Mil vezes mais terríveis. Não, não pare. Continue tocando. Tenha um preço. Um lugar no seu navio. Você conhece o mar? Nada. Enfrentar o mar sem conhecimento ou habilidade... só traz a morte. Sabe, a morte eu conheço. E o perigo eu não tenho. Eu posso lhe dar música. Música que domará os animais. Elevará os corações dos homens. e fará a cotovia cantar à noite. Qual é o seu nome? Orfeu. Em que eu posso lhe ajudar? Eu estou procurando um mapa. Eu tenho muitos mapas. Eu estou procurando um mapa que me leve ao tosão de ouro. Se existe tal mapa... ele custaria muito caro. É tudo o que eu tenho. Fique com ele. Será mais útil para você do que para mim. Entre. O que sabe das estrelas? Bom, eu aprendi alguma coisa sobre elas. Mas nunca vi um mapa como este antes. Não existe um mapa como este. Leia-o corretamente. E ele o levará ao fim do mundo. Aqui está Sagitário. Signos. E Délfinos. Isso é uma carta. Uma carta vanítima, baseada nas estrelas. Nenhum mapa pode levá-lo ao tosão. Ele fica em um mar desconhecido. Este mapa o levará à ilha do topo da mesa. Lá você encontrará um profeta. Dizem que ele sabe o segredo do tosão. Mas como? Como foi possível fazer um mapa como este? Com a ajuda do meu filho, aprendi a Zetes. Os deuses lhe deram os olhos dez vezes mais potentes que o da águia. E você consegue enxergar até o fim do mundo? Só até os céus. Até as grandes formas das constelações. Seria muito útil ter esses olhos na tripulação. Pode ser. Mas Zetes tem um trabalho para fazer aqui. O que deveria estar fazendo agora? Que os deuses iluminem seu caminho. Obrigado pelo presente. Não, não, senhora. Tudo bem. Segurem-se. Alguém, segurem-se, homem. Segurem-se. Está procurando por isso? Agradeço aos deuses. E ao senhor. O prazer foi meu. O que é isso? Um mapa. E para onde ele leva? A ilha de Phineas. E de lá, o tosão de ouro. Então você é o jovem capitão. Os homens dizem que você é louco. Eles dizem isso para esconder o seu medo. Concorda com eles? Você sabe com quem está falando? Venha comigo. Traga mais homens. Vamos desencariá-lo. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu também. Eu também. Eu também. Lembre-se de mim, senhor. O ladrãozinho. Ladrão reformado, senhor. Desde quando? Desde hoje de manhã, senhor. Pelo objeto, senhor. Meu amuleto? Um gesto de boa fé de minha parte. Eu gostaria de ir com o senhor. Por quê? Para melhorar, senhor? Para me corrigir? Não tem mais chame-se, por favor, senhor. Para que você possa roubar o que você quiser, ladrão. Hein? Quem melhor para conseguir o tosão do que um ladrão? Até o fim do mundo? O que disse o pai? Eu... Eu ainda não disse o pai. Um músico? É. Pegue aqui, músico. Todos no barco. Todos no barco. Já são. O que está fazendo aqui? Eu vou com você. Não pode. É mesmo? Mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segure, Yakion. Yakion, segure. Jassão! Jassão! Onde está a Jassão? Para o barco. Temos que procurar a Jassão. Onde está a Jassão? 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 A Jassão! Chet! Chet! Irmão, possam, então, nossas desculpas. Irmão, possam, então, e os outros? Perdemos aqui um. E Hércules, Senhor. E os outros? E Hércules, Senhor. O que você fez com ele? Está se repachando. Ele preferiria dormir com uma prostituta. A honra-la. Não surque de acordo com os seus princípios. Veja. O mastro está firme. O que significa que a água está subindo e isso também não é tudo. Tem mais. Há estilhaços também. E nós perdemos o mapa, Senhor. E a água está subindo e isso também não é tudo. E a água está subindo e isso também não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. A água está subindo e isso também não é tudo. Os remos! Cuidado! Cuidado! Está mal. Está muito mal. Ele foi atingido, Sansão. Vamos encontrar bandeira e consertar o barco. Nós não temos ferramentas. Que tal fazermos uma caçada? Nada como um viado fresquinho assado para levantar a moral. Nossa! Selvagens! Soldados. Soldados! Vamos! Vamos! Espera! Zatis. Todas as mulheres? Todas as mulheres. Bem-vindos a Lêninus. Majestade. Príncipe Jasão. A nossa Rainha Ipsigla. Bem-vindo. Disseram-me que vocês precisam de algumas coisas. Somente algumas coisas. Um pouco de madeira e tecido para navegar. Claro. Vocês podem ter o que quiserem. Eu fico muito grato, Majestade. É assim que o jardim fica mais bonito, não acha? O jardim... tem que ser um pouco selvagem. Ele deve ser fértil. é preciso sentir a força da criação nele. Vamos beber um vinho. Feito das nossas uvas. Sinta... seu aroma. Sinta a terra nele. A riqueza do seu sabor. Sinta a terra nele. A riqueza do seu sabor. Sinta a terra nele. Sinta a terra nele. A riqueza do seu sabor. Sinta a terra nele. Para 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 cá. Os vêm novos. Vejamos o que o futuro nos reserva. O que diz? Que o seu destino é ser rei. O que é isso? Nada. Nada. Ele disse nada. Parece que você foi esquecida. Querida. Oh, Deusa adorada. Ouça-nos e aceite o sacrifício que está por vir. Um sacrifício de homens. O que é isso? O que é isso? Amém. Esta noite vamos celebrar. Esta noite vamos nos alegrar. Pois é meu desejo... que cada homem do arco... escolha uma esposa do meu povo. Eu lhe farei príncipe desta ilha. E do seu líder... rei. Vamos ao templo hoje à noite... e comemorar a promessa... de felicidade eterna. Já são. Já são. É uma armadilha. Elas vão te matar. Eu estive no templo. Eu sei o que elas estão planejando. Um sacrifício de homens. Eu sei. Idiotas. Vocês não entendem. Os homens não estão fora. Estão mortos. Vejam. Estas são as armaduras deles. Estão mortos. Absurdo. Por que está dizendo estas bobagens? Ela te ama. Ela te ama, Edgar. É só para ela. Não deixe que a inveja dela corrompa o nosso amor. Levem-na. Chazão! Não. Espere. Espere. Este não é o objetivo da nossa viagem. O que pode encontrar nesta viagem que não encontrará aqui? Eu te prometo felicidade infinita. Acho melhor voltarmos... para o nosso barco. Da, eu perjuí. Cadê por? Faltando. Celo rio. Não, não, não! 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 Eu preciso falar com o senhor. É sobre a nossa segurança. Depois. Pai, é sobre o tosão. Onde está esse jovem rapaz de rosto bonito? Mais perto do que qualquer homem já esteve. Você deve ir atrás de Jezão. Eu trarei o tosão para o senhor. É o meu Deus. O que é o senhor? O que é o senhor? Javali, com molho de mel, com cebolas, sal, estragão, talvez cebolas fritas, meu Deus. Gastor, o que? Estou com fome. Eu também, é você e essas cebolas. Eu também, é você e você. Se não remarmos, morreremos. Não me importaria de remar. Se soubéssemos para onde estamos indo... A escolha é nossa. Ninguém é prisioneiro. Até os prisioneiros comem. Desculpe, senhor. Mas para onde estamos indo agora? Estamos a leste de Lêminos. É, certo. Mas onde é isso? Estamos procurando Phineas na ilha do topo da mesa. Desculpe perguntar, senhor. Mas como vamos encontrar essa ilha, já que não temos um mapa? Sua obrigação é remar e não questionar. Eu não me importo de remar. Se isso nos levar a algum lugar. Nós sabemos para onde estamos indo, senhor. Isso é loucura. É melhor voltarmos. Antes que morramos de fome. Zetis. Eu preciso que veja as estrelas. Eu me lembro do mapa. A ilha fica embaixo daquele lugar, no céu... Onde o cachorro fica à esquerda do orquírio. Mostre-me e chegaremos lá à noite. Se não, voltaremos. Mas, senhor, ainda é dia. Como eu posso ler as estrelas? Tenha fé na sua força. Desenhe o que vê. Por aqui. Argonautas, peguem seus remos. Vamos chegar à terra. Eu tenho certeza. Vamos. Vamos. Terra. Eu vejo terra. Eu não estou em topo de uma mesa. Então, vamos, jovem mestre. Separem-se. Vamos em direções opostas. O que precisamos é de comida, não de profetas. Começamos. O que precisamos é de comida. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?